Existem momentos que a gente vai ao cinema, ou vai assistir um filme em casa, ou qualquer coisa do tipo, e aí você vai lá esperando um filme de terror, ou um filme de romance, e de repente você vê que o filme tem absolutamente nada a ver com o título, com a capa. What? E aí, meus amigos, nós estamos surpreendidos! E a gente não tá falando de reviravolta, de plot twist, não, a gente tá falando daquele filme que você lê a sinopse, você, ah, vou ver uma coisa, e aí você vê outra completamente diferente, essas surpresas que o cinema reserva pra gente. Como foi o caso de Kingsman, que eu fui assistir, porque eu ia na Junket, eu ia pra Londres e vi entrevistar o Colin Firth, o maior gentleman que você respeita. Ó aqui, ó, ó. Béssimo rótulo aí, galera. Eu fui surpreendida porque eu não estava esperando, os trailers eles não entregaram o filme, assim, do jeito que ele é, e aí o clima de ser engraçado e violento ao mesmo tempo, você vê o Colin Firth descendo, cara. É, não, é muito bom. E deve melhorar ainda mais no segundo filme, que é Kingsman, o Círculo Dourado, que vai chegar em setembro aos cinemas, no dia 28. Tem todo o elenco do primeiro filme, Taron Egerton, Mark Strong, o Colin Firth, e agora tem, velho, tipo, o time de ver. Tem o Jeff Bridges! We're working side by side. Channing Tatum, Hailey Berry, Julianne Moore, Pedro Pascal, que a gente já viu em Narcos e Game of Thrones. Enfim, o elenco é estelar, as cenas parecem ser ainda mais mirabolantes do que a do primeiro filme, e eu espero ser surpreendido novamente. É sempre uma sensação muito boa quando você vai para o cinema, e você é surpreendido positivamente. Não é sempre que isso acontece, mas os casos que ficam na memória, eu acho que são os casos que você é surpreendido. Tipo, recentemente, eu vi o Korra, e eu não esperava que fosse um filme daquele jeito. Muita gente já falava, ah, é um filme de suspense, é um filme de terror e tal, mas ele, a toada do filme, a direção, o jeito que o filme é levado, você é muito surpreendido no final. E não é só pelo plot twist, não é só pela virada. Sim. Sabe, é realmente o gênero. É engraçado e assustador ao mesmo tempo. É, e o filme falava, né, é um terror, é o terror do ano. Eu entendo que é um terror, mas eu não vejo filme de terror, gente, eu não vejo de vocação do mal, não vejo de exorcista, que eu morro de medo. E Corra, eu vejo tranquilamente, que pra mim é mais um suspense do que um terror. Sim. E eu achei ele incrível, mesmo assim, então, tipo, me surpreendeu muito, e eu falei, tá, vou ver um filme de terror, então. E não era, entendeu? E eu fiquei, saí feliz, e o filme é super engraçado, como você falou também. Falar em surpreender, o Baby Driver foi um filme desse ano que eu fui assistir, e aí ele me surpreendeu ainda mais quando eu fui pensar sobre ele, assim, porque é um musical. É um musical, sim. É um musical, ele é construído com toda a estrutura de um musical, ele tem planos, sequências, assim, ele tem perseguição de carro, que funciona como uma coreografia, é fantástico. Quando você vê o trabalho que foi feito ali, e de referência, e as músicas, e como tudo encaixa perfeitamente, nossa, é uma coisa assim que você sai feliz do cinema. E acho que o Baby Driver, uma coisa que é engraçada, se você vê o cartaz do filme, se você vê a sinopse do filme e você não sabe nada, você fala, ah, é um filme de ação, é um Veloz e Furiosa, assim, acho que é essa a grande pena. É, o Baby é o motorista de fugas. É, exato. E você fala, tipo, ok, e aí é por isso, quando você vê um monte de música e clipes e etc, você fala, tá, ok, é um filme que é completamente diferente. O que eu achava. Agora, indo pra séries, na verdade, teve uma série que me pegou, assim, completamente desprevenido, que é True Detective. A primeira vez que eu ouvi falar em True Detective, eu achei que era uma série de investigação, ponto. Velho, é, pra mim, é uma das melhores séries já feitas nos últimos anos, a primeira temporada, e ela é uma série sobre, sobre natural, sobre mudanças na, no, tipo, na sociedade americana. Tem a investigação também, tem o suspense, tem tudo ali dentro, mas ela trata muito sobre o psicológico e o sobrenatural. Uma série que me surpreendeu esse ano foi Handmaid's Tale, porque eu não sabia nada. Nossa, sim, sim. E aí você assiste o primeiro episódio e é, tipo, o que que tá acontecendo? E aí no segundo, o que que tá acontecendo? Aí no terceiro você fala, não, não, não. E é linda. E a Elisabeth Moss é uma maravilhosa, ela é produtora da série também, então é tudo perfeito. E você ser mulher, assistir aquela série, dá um negócio, assim, que fica na sua garganta, assim, que você termina, cada episódio você quer berrar. Porque é impossível, porque é muito próximo da realidade, ao mesmo tempo que é tão distante. Tipo, é uma coisa incrível, assista Handmaid's Tale. Não, sim. E eu acho que puxando por esse viés sobrenatural também, tem um filme que muita gente fala que é um drink no inferno, que ele começa meio tarantino, do nada vira um filme de vampiro. Sim. É, acho que é engraçado de assistir quando você é criança. É, é verdade. Porque eu já sabia a vibe, o Robert Rodrigues é trecheira quando foi assistir a primeira vez, mas eu imagino você assistindo muito novo, pegando na locadora e vendo o George Clooney pensando no médico do ER. A primeira vez que eu vi drink no inferno foi, tipo, eu tava vendo um filme de faroeste, né, um filme de assassinos e tal, que eu achei que ia ser, tipo, a balada do pistoleiro. Quando começam a aparecer os vampiros, eu não, velho, o que que tá acontecendo? Que meteram um outro filme dentro desse filme. Salma Hayek, tipo, sabe, Dani Trejo, velho, o negócio nada a ver. Tem coisas completamente, tipo, velho, alucinaram ali. E no final das contas, fica legal, sabe? É uma, você é surpreendido por uma, você ir pro cinema, você assistir uma coisa que você não espera, é, velho, e sair de lá e falar, caralho, esse cara, isso aqui é criatividade, sabe? Você mudar uma coisa. Tem um cara que faz as duas coisas, assim, que ele une o plot twist à mistura de gêneros, que é o Shyamalan, tipo, ele já fez muito bem isso em alguns momentos, já fez muito mal em outros. Mas ultimamente ele tem feito bem, que é o caso de fragmentado. Eu não vi nenhum trailer de fragmentado antes de assistir, não sabia de nada. Eu sabia que era um cara com muitas personalidades, ponto. Achou errado, atário? E aí, quando você assiste e tem o plot twist no final, você muda a percepção do filme inteiro. Você vai assistir pela segunda vez, você vê o filme como outro gênero. Sim, não é mais um suspense. Não é um filme sobre suspense. Sim, o sexto sentido é assim, quando você, é muito, muito, é muito legal, assim, você que gosta de cinema, revê-lo sabendo o que que acontece. Porque quando você vai ver, você vê exatamente como a cena foi construída pra criar aquilo, pra tornar plausível, assim, tudo é bem encaixado, nada é forçado. E isso é muito legal, porque realmente te engana, é legal quando o cinema te engana. Não, é muito bom. E é isso feito, a parte técnica que é muito legal, né? Isso, como você tava falando, o roteiro do jeito que ele é escrito, como o cara colocou a câmera naquele lugar, exatamente pra te pegar. Então, a montagem dessas cenas, dos textos, faz com que o filme fique muito... Por isso que esse Homem na TV, a gente tá falando, ah, o filme é isso, é aquilo. Na verdade, é pra você rever. Se você não viu esses filmes ainda, você pode ver pela primeira vez, você vai ter uma percepção diferente, claro. Mas se você já viu, você pode ver de novo e ter uma percepção nova. Sim, mas isso me lembra que eu e a Paty estavam falando antes, é porque quando eu vi 2001 a primeira vez, eu tinha, sei lá, 14 anos. E não dá pra entender o filme quando você é criada, né? Eu fui pra mim, o que são esses macacos? O que é esse monolito? Por que tem um bebê voando? Quem é esse velho? Aí tá, beleza, o Raul, entendi, legal. Aí depois ele some, o que aconteceu? Não tô entendendo nada. E aí depois, obviamente, foi assistir de novo. E aí você entende por que aquele filme é fantástico, por que ele é importante, por que cada elemento ali faz parte do que tá sendo construído. Mas quando eu assisti, quando eu era nova, eu achei horrível. Então você, que tipo, guarda o seu julgamento e fala, não, esse filme é horrível. Reveja. Não, eu tenho uma lista de filmes que eu vi quando era criança e que eu não entendi nada, que eu vi, porque você é novo, né? Você fala, tá, eu lembro de filmes do Wes Anderson quando eu era criança. Falaram assim, nossa, assiste, é sempre com o Tenenbaums, eu tinha 12 anos, é uma comédia maravilhosa. Eu assisti, eu fiquei, tá, tem o Ben Stiller, engraçado, né? Bill Murray, eu não entendi nada. E eu falei, nossa, que filme é esse, que sem graça? Eu tava acostumada a ver o Jim Carrey nesse Ventura, e aí, de repente, não achei graça. Aí você vê, depois de velho, você entende a história do filme, você vai encaixando, aliás, falando de Jim Carrey, fui enganada. Fui enganada lá em 98 também, criança, aquela coisa, Jim Carrey estava em todo lugar, era o comediante do mundo, aí vai sair show de Truman. Nossa, né, um filme de comédia com Jim Carrey, reality show. Putz, que legal, vamos assistir. Não, e aparecia ele fazendo a mãozinha lá. É, a mãozinha, e o Tenenba é super divertido, aí você fala, nossa, vai ser um filmaço, não, né, o mentiroso. Aí você vê show de Truman, e aí você fala, meu Deus, que filme é esse? Nossa, esse filme eu fiquei muito chocada quando eu assisti, porque era criança, né, não assistia... Eu gosto muito desse filme até hoje. Não, é maravilhoso. Como que realmente é aquela questão de você ver um trailer, você ver o nome, você ver o ator do filme, você achar que é uma coisa, e é outra completamente diferente. É muito bom. That's amazing, hein? Tem um outro caso desse também, que é o 500 Dias com Ela, que eu achava que era até... Comédia romântica. Que eu achava que era uma comédia romântica, pelo cartaz e tal, e a primeira frase do filme já quebra isso tudo. Tipo, ele já fala pra você que isso não é uma história de amor, não tem um final feliz e tal. E aí o filme, ele é uma comédia romântica, só que ele é uma comédia romântica pessimista, né? E bem dramática. E dramática e tudo mais. Esse filme desgraçou a minha cabeça, vou falar pra vocês, porque se você assiste a primeira vez, a Summer é super culpada. Aí você assiste de novo, você fala, não é culpada, ela deixou claro desde o começo. Nossa, me desgraçou tanto, toda vez que eu vejo eu falo, eu passo mal, que eu falo, mas não é engraçado, estou vendo isso aqui. E por que quando você pensa em comédia romântica, você pensa o quê? Ah, dez coisas que eu odeio sobre você. Você pensa em coisinhas tipo, sabe, fã e leve. Água com açúcar e tal. Esse filme não é. Ele é muito pra mostrar realmente que a Summer faz o que ela quiser da vida dela, entendeu? Caguei pra você, entendeu? Agora, quando eu estava assistindo realmente, eu fui levado pela narrativa do filme de acreditar naquele modelinho que ele queria, sabe? Aquele menino romântico que acha que tem que entrar, as mulheres entram naquela forminha e tal. E não, velho, ela realmente é aquilo. Só que eu tive que assistir o filme umas duas, três vezes pra entender isso. Eu acho que tem muitos exemplos desses filmes que você acha que é comédia e na verdade é drama. E eu vou dar um aqui que o Thiago falou pra eu não dar, mas eu vou dar, entendeu? Não, eu não falei pra você não dar, falei que eu não gosto de clique. Eu não entendo o que vocês têm com clique, passou muito na TV. Muita gente, eles dois não gostam, mas eu vou falar. Eu chorei mais em clique que muito filme de drama que eu já vi na minha vida. Eu gosto do malucurado. Eu chorava naquela cena do pai, gente, pelo amor de Deus. Nossa, mas eu chorava assim, tipo, meu Deus, meu pai, a minha vida, o que eu fiz com a minha vida. Toda vez que eu ouço o Linger agora, eu penso em clique. E é um filme de comédia. E gostando ou não do Adam Sandler, eu acho ótimo. E eu chorei pra caramba. Goodbye. Ó, eu não gosto, eu admito que eu não gosto do Adam Sandler. Tem alguns filmes dele que eu gosto. Punch, Drunk, Love é legal. Tem o filme dele lá com a Jennifer Aniston. Eu rio em uma outra cena. Tem uma outra coisa que eu gosto. Como se fosse a primeira vez, é ótimo, gente. Como se fosse a primeira vez. Eu gosto daquele que ele tem com o Billy Madison lá. Gosto que ele volta pra escola, gosto. Ah, eu não gosto de um... Que o paizão. Um clássico da Sessão da Tarde. Gosto do paizão, que agora os meninos estão lá no Riverdale. Um dos meninos. Um dos meninos está lá no... É verdade, ele está lá no Riverdale. Vamos enaltecer o Riverdale. Mas é porque, tipo, o Adam Sandler tem muito filme ruim. A verdade é essa. Tem, tem. Mas, assim, muitos. Muitos. Oh, yeah. Deixa eu defender aqui o meu clique, tá bom? Não, o clique é fenômeno de geração. A verdade é essa. É, você e a Aline que tem um negócio que você tem um ano ali que bateu, assim. Tem uma galera que, tipo, pira em clique. Gente, vocês que piram também, deixa aqui me apoiando nos comentários, por favor. Por favor. Existem muitos outros filmes, séries, livros, quadrinhos, várias outras coisas. Tem os negativos também, né? Tem, tem. Que a gente achou que era muito bom e... Tem, nossa, a gente pode fazer um só sobre isso, por exemplo. Grandes decepções que tiveram no cinema na hora que a gente vai assistir. Acho que é uma coisa e é outra. Mas deixa aí nos comentários. Você gosta de clique? Não tem problema. Me deixa de clique. Me ajude. Não tem problema nenhum. Na verdade, você tem todo esse direito de gostar do clique do Adam Sandler. De todas as outras coisas também. A gente continua amigo da Patrinha. A gente continua. Tá aqui, não tem problema nenhum. Nível de amizade. Adam Sandler. Deixa os seus comentários. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. E aí E aí E aí